Voltamos aqui a transmitir um sinal fraco que cai novamente pessoal, retirando aqui o conhecido como seu Tominho, né? Aviação e Obras aqui da Prefeitura Superior, ele que estava retornando com o rolo para Aviação e Obras E acabou acontecendo esse acidente bem próximo aqui a Aviação e Obras na Avenida dos Expedicionários do bairro Bom Jesus O acidente aconteceu nesta tarde de quinta-feira, aqui em Copolar, aqui no Corpo de Bombeiros e também do Seat, agora chegando mais uma equipe do SAMU Aqui fazendo a retirada da vítima E ficou preso aqui embaixo desse rolo compressor Esse rolo compressor que estava retornando para a garagem da Prefeitura O rolo estava retornando para a garagem da Prefeitura E acabou aí, subindo para a quinta residência E tombando A situação que aconteceu na tarde de quinta-feira aqui em Copolar O pessoal do Corpo de Bombeiros que está tratando os primeiros atendimentos Agora chegou a equipe médica do SAMU Que também presta atendimento no local É um atendimento avançado, atendimento médico No local desse acidente aqui na Avenida dos Expedicionários Onde um rolo compressor acabou tombando Sobre o operador aqui O acidente que aconteceu aqui na Avenida dos Expedicionários Aqui em Copolar A gente tem a equipe médica no local já prestando atendimento Juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Copolar O pessoal do Pumburo e também do caminhão ABTR Que está aqui no local Prestando esse atendimento Esse acidente que aconteceu então Na tarde Nesta quinta-feira Se acompanha aqui pelo Jornal da Cidade Ao vivo esse atendimento Da equipe do Corpo de Bombeiros E também do SAMU Prestando atendimento a esse operador O operador Esse rolo compressor Que acabou Não sabe as causas diretas Ou algo assim Mas que acabou Fazendo Acabou invadindo aqui as residências E logo em seguida aí Tombando sobre O operador Acompanhei o pessoal já do SAMU Não era nem que fazer aqui Primeiro socorro O pessoal do SEAT E agora vai para o SAMU O pessoal do SAMU Aqui do Copolar Já foi exatamente com o SEAT O socorro E as com o SEAT Vão encaminhar esse operador aqui Derrou o compressor até A ambulância Fazer os primeiros atendimentos no local Acompanha pelo Jornal da Cidade Esse atendimento Se tiver ligado aí Pelas equipes do SEAT Juntamente com o SAMU E os expedicionários aqui próximo Com a comerciaria do outro menino Ele já viu Ele acabou tombando E equipamentos Indivisados pelo corpo de bombeiros Tanto para Tirar as pessoas da ferragem Até acompanhar lá A vítima sendo encaminhada Agora com o do SAMU Identificado como Toninho O operador aí De O rolo Estava se deslocando Para a garagem da prefeitura Acabou aí Subindo sobre o muro Da residência E tombando E equipes do SEAT E do SAMU Fazem atendimento No local Nessa vítima Nesse tombamento Que aconteceu aqui Na reunião dos expedicionários O pessoal do corpo Do bombeiros Aqui fazendo Fez toda a retirada Da vítima Do local Que estava preso Aí E agora Recebemos os primeiros Atendimentos Da equipe médica Do SAMU No Na ambulância Do SAMU O acidente Aconteceu aqui Na avenida dos expedicionários Próximo Ao mercado Dos meninos No mercado dos meninos Descobracharia Da bicicletaria Do Grilo Aqui para ver Onde aconteceu Esse acidente Então Vamos aguardar As primeiras avaliações Pessoal E em breve A gente volta Com mais informações Sobre esse acidente Aqui na avenida Dos expedicionários Descobracharia Descobracharia Descobracharia